Boa tarde. A gente não pode fechar os olhos para problemas como esse, né, que apareceram. São constantes, mas a gente prefere ver coisas boas. Essa é a nossa vida. Talvez o nascimento de um filho, vê-lo crescer e vê-lo casar. Já pensou na Mariana casando? Eita, o coração da mãe não aguenta, né? E eu quero estar com uma visão boa, viu? Tem que estar, porque são momentos assim que são eternos. Geração de sentimento, de afeto. Por isso que a gente tem que cuidar da saúde dos nossos olhos. O CEL, o centro do exame ocular, fica localizado no edifício Vina del Mar, em frente à Lagoa, em décimo andar. E há mais de oito anos trata da visão do paraibano com equipe médica capacitada. Isso é legal de falar, porque oito anos de existência dá credibilidade a quem vai lá, não é? Porque significa que é uma equipe de fato capacitada. As médicas têm formação no Brasil e no exterior. E têm referência e cuidam constantemente com alta tecnologia. E isso garante a precisão, desde o exame de rotina até o diagnóstico e tratamento das principais doenças oculares, como catarata e glaucoma. Por exemplo, a minha esposa, há um ano, vem se tratando com o CEL, inclusive, e foi diagnosticada através de um exame do fundo do olho. Um exame bem minucioso, que se não tivesse sido diagnosticada antes, talvez nem estivesse vendo hoje. Então é muito importante a gente cuidar com excelência. E o CEL tem essa qualidade ao seu alcance, porque o preço, como a Karen sempre fala, é acessível a todo mundo. E nós merecemos esse carinho. E os seus olhos também merecem esse carinho. Centro do Exame Ocular CEL, oftalmologia de excelência, para você enxergar as belezas da vida no coração de uma pessoa. É difícil ouvir na Delmar, bem pertinho. Para quem não sabe, ali ó, você vai no shopping que tem lá na Lagoa, dobra à direita, antes da caixa econômica, o primeiro prédio. Pois é. E o endereço está aí, o telefone também, qualquer dúvida você pode ligar para esse telefone que está aparecendo aí na tela. 3241-5834. Muito bem, seja sempre muito bem-vindo aqui, tá certo? Beijo e tchau. Tchauzinho, olha, um engavetamento envolvido.